Dom Pedro II, o Segundo Reinado Exatamente ao que vamos reagir no vídeo de hoje Boa pessoal, tudo bem com vocês? Bem com isso tudo ótimo Eu sou o Gabriel Rodrigues E desta vez estamos aqui para reagir ao vídeo Dom Pedro II, o Segundo Reinado Do canal Pedro Die Hair Ou Die Hair, Die Hair Algo assim desse género Eu não sei dizer nomes, como sempre E vamos reagir a esse vídeo Eu já reagi a vários vídeos do Pedro Die Hair No caso foram dois vídeos Que eu vou deixar aqui em cima no i lá Esses vídeos para vocês verem Que também estão muito divertidos E muito engraçados E para quem não sabe O Pedro Die Hair Ele faz assim comédia com os temas E por isso não esperem nada muito sério Nem informações certíssimas Sobre o vídeo Sobre as coisas que ele vai dizer Porque é mais cómico do que informativo Ok? É para ser engraçado E não totalmente informativo Com a verdade toda É pelo menos isso Por isso já estou a avisar Para não criticarem a mim Que eu sei que as coisas que ele talvez esteja a dizer Não necessariamente vão estar totalmente corretas Porque é mais pela comédia Do que qualquer outra coisa Ok? Mas então sem mais delongas Bora lá começar A reagir ao vídeo Não! Você não está entendendo nada Seu liberalzinho A gente que é o poder centralizado Na mão de Dom Pedro II Quem não está entendendo É você Seu conservadorzinho Ok Deu para reparar que eles estão a falar sobre Existia meio que política Já naquela altura Meio assim Um sistema assim Entre os liberais E os conservadores Mas era o Pedro II Que reinava E aqui estamos a ver Uma discussão Entre os liberais E os conservadores Ok? Acho que eram os liberais Que queriam que o Dom Pedro II Literalmente governasse o país E os conservadores não queriam Queriam que fossem eles a governar Não é uma coisa assim, né? Eu acho Mas bora lá ver Eu só vos quero dizer Que acho que é isso Que está acontecendo aqui Porque o vídeo começou logo assim Sem explicação nenhuma É por isso que eu tenho que avisar E vocês são o maior puxa-saco do rei Isso sim Oh, oh, oh Parou com essa maracutaia aí Os dois Partido conservador E partido liberal Vocês são chatos pra cacete Hein, cara? É, mas nós conservadores Queremos governar do nosso jeito É, e nós liberais Queremos governar do nosso jeito Ó, eu não quero saber não Vamos fazer o seguinte Pra não ter chororô Cada um de vocês Vai ter a chance Pra f*** o país Do jeito que vocês quiserem Literalmente, né? Agora a gente vai revezar Essa birosca, firmão É, não é, não é Mas que... A gente faz um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Caraca, Pedrão Já chegou ele botando Oide na casa assim Acho que é o que Ah, esses conservadores Liberais aí É tudo farinha do mesmo saco, Antônio É, mas você sabe Que o poder mediador Ainda é teu, né? Quem manda aqui ainda É tudo Claro que eu sei disso, né Antônio? Você acha que eu vou deixar o poder Na mão desses malucos? Deixa eles aí Achar que mandem alguma coisa Essa jossa aí Já tá tudo É do avesso mesmo É isso que o meio Não entendo nesse sistema Que havia antigamente É ele que mandava em tudo Pra que existia Os liberais e os conservadores? Ajudavam A fazer alguma coisa É que tipo Não faz muito sentido Já que ele é que mandava em tudo Então mesmo que eles Tivessem alguma coisa Um lado ou outro lado Não havia assim dizer Uma democracia totalmente Era mais ele que mandava O Dom Pedro II mandava e pronto Era ponto final Não havia assim uma grande democracia Nessa altura, né? Pelo menos pelo aquilo que eu sei Mas ok pessoal Já vou-vos pedir agora No começo do vídeo Para deixarem o vosso like Se gostarem do vídeo E inscrevam-se aqui no baixo para lá Se ainda não serem inscritos E é claro de ativarem o sininho Para ficar ligados nos próximos vídeos Descrivitar aqui no canal E também se querem ter conteúdo exclusivo Aqui no canal Não se esqueçam é claro De se tornarem membros Aqui embaixo Para terem conteúdo exclusivo Muito obrigado a todos Que são membros Obrigado mesmo Coração Ok Mas bora lá continuar A reagir ao vídeo Dom Pedro II O segundo reinado Aí meu conselheiro Se liga só Cara É o seguinte Tô precisando De uma morena Para casa Sabe como é que é Passar o reinado adiante Veio do outro país O que você tem para mim aí? Pô casar meu rei É que é um problema isso né Porque Pô Pelas fotos ela é bonita E depois quando chegar Vai ser muito E aí fica meio difícil Porque as famílias Não estão muito afim De tomar chifre Pô não é possível cara Tem que ter alguém que queira Eu não posso ficar sozinho Ó Tem uma pretendente aqui Vê o que o senhor acha Pela foto é muito bonita Minha no Minha nossa Tô com medo Nossa Que pitelzinho Meu conselheiro Pode marcar o dente Rapaz Não vai ser Então meu rei Mas ó Sem essa de ficar Metendo chifre na mina Hein É claro Pô Eu jamais Faria isso Então beleza Vou só mudar o cenário Aqui Não sei onde é que é É num país lá da Europa Mas E aí meu gostoso Vai de embora Melhor ir embora Ela era feia Para caralho Acho E pulou a cerca Eu não preciso explicar isso aqui não né Boas notícias meu rei Nosso mercado de café Está disparado Os novos imigrantes Que estão chegando Estão nos dando Muitos e muitos Dinheiros Caraca meu barão Eu nunca vi tanta grana assim Cara O que você acha disso meu conselheiro É Estamos ganhando uma grana aí Mas na verdade Quem está ganhando dinheiro São os barões né Que graças a lei de terras Os imigrantes Que estão chegando no Brasil Não estão conseguindo Comprar terra nenhuma Quer dizer Nem os brasileiros Estão conseguindo comprar terra Só que o barão Realmente está conseguindo Ah Mas isso significa Mais mão de obra Para os nossos latifúndios Isso é ótimo É Mão de obra Mas essa mão de obra aí Também tem outro nome né A gente chama de escravo Pleno mil oitocentos e cinquenta anos Nessa altura ainda havia a escravidão Só foi depois Da filha dele Acho eu Assinou o tratado de Áurea Alguma coisa assim Que acabou com a escravidão Ele já quis fazer isso Só que ele não fez Porque muitos não Não estavam de acordo Então Os barões Assim dizer Os barões eram as pessoas mais nobres As pessoas mais ricas né Então Nessa altura Ainda era permitido escravos Infelizmente Pessoal ok Compartilhem este vídeo Este vídeo vai estar muito fixe Já está fixe Ok Este aqui já é engraçado Pedro da Aerea É impossível não ficar bom Porque Pedro da Aerea É ótimo Por isso Já compartilhem este vídeo Com os vossos amigos E nos grupos de Whatsapp E também não se esqueçam é claro De comentarem aqui em baixo Ideias para o próximo vídeo E o que estão a achar do vídeo Ok Mas bora lá reagir O resto do vídeo Que não falta muito né Nuda tecnologia E nós ainda nessa de escravidão Ah não Tem que acabar com esse negócio aí É de uma vez Calma aí meu rei Para quem apreensa Eusébio de Queiroz Por que que tu está preto e branco? Não encontraram uma foto minha colorida Mas isso não vem ao caso meu rei Nós não podemos abolir a escravidão Assim logo de cara Ué como assim? É Tem que ser uma coisa mais gradativa Mais orgânica Os escratos podem esperar mais um pouquinho Ah E se de repente proibíssemos o tráfico negreiro Talvez isso resolveria muita coisa É por mim tudo bem Desde que não sejamos os últimos a abolir a escravidão Algum tempo depois Algum tempo depois Um terço paraguaias Senhor Dictador Senhor Dictador Dictador É a perra que te deu à luz Já te disse que eu sou um presidente Vitalício Gran Solano López Si Senhor López Pero trago mal É tipo Putin Poutine Da Rússia As notícias de la guerra civil de Uruguai Brasil está ajudando a los colorados Que? Brasil se atreve a desafiar a gran Solano López E Brasil tem uma aliança forte Senhor A triple aliança está formada por Brasil, Argentina e Uruguai En este caso Tengo uma ideia que é a melhor ideia de todas as ideias paraguaias Meu amigo, prepara-te Vamos invadir o Brasil E depois começou a guerra do Paraguai Continua Continua, mas até agora ainda não temos continuação Temos de esperar pelo próximo vídeo Que este vídeo só tem dois meses E até agora ainda não saiu o próximo vídeo Mas quando sair eu vou reagir a ele Mas o que eu achei, ok Ele contou mais ou menos a história verdadeira De uma forma cómica Totalmente cómica É claro que algumas coisas não faziam parte E eram só partes cómicas Mas a maioria eram coisas que realmente aconteceram na história Do segundo reinado No caso de Dom Pedro II E uau Pedro Daher Ele explica as coisas de uma maneira muito cómica É mais para levar na brincadeira do que a série, né Ele é ótimo a fazer vozes, a fazer personagens Ele é ótimo E não me canso de reagir a Pedro Daher Por isso mal sai a segunda parte Eu tenho de reagir aqui, ok Foi incrível o vídeo Espero que vocês também tenham gostado como eu gostei Mas então se gostaram não se esqueçam de se inscrever-me aqui nas redes sociais É o mesmo arroba em todas as redes sociais Por isso sigam-me lá nas redes vizinhas, ok E também não se esqueçam de ficarem ligados aqui no canal Às quintas e domingos Às sextas de atar de Portugal Três de atar de Brasil Eu estou no posto de vídeo, ok Mas então o vídeo de hoje já vai ficar por aqui Foi ótimo o vídeo Vem ver este vídeo que também está muito bom Mesmo E peguem aqui, cliquem na minha carinha E inscrevam-se no canal Para ficarem ligados em todos os vídeos que vou estar aqui Mas então o vídeo de hoje muito divertido Que adorei muito fazer Foi este Espero que vocês tenham gostado Este foi o vídeo